Bora transformar esse quarto de dois menininhos comigo? E o melhor de tudo, sem quebra-quebra. E por isso, estou contando com o meu rodapé. Vou usar o painel ripado laminado de EVA. Esse é da linha Play, na cor verde. Esse painel é autocolante, bem fácil a aplicação. Você corta a medida que você quer e só aplicar na parede sem estresse. Eu cortei todos na medida de 90cm. Eu quis fazer uma cabeceira em volta do quarto. Como o ripado é feito de EVA, evita que eles machuquem a cabeça na hora que estiverem dormindo. Com o ripado no lugar, vamos aplicar o acabamento, que também é de EVA e uma cola super potente, como vocês podem perceber aí, né? E também vou aplicar a LED. Vou colocar em cima desse acabamento. Ela também é autocolante, que me facilita também na hora de aplicar. E eu já corri pedindo ajuda do meu primo também pra fazer um roupeiro pra eles. Além do roupeiro, ele também fez um suporte lindo. E na falta do papel de parede, aplico o TNT. E vamos começar com a decoração. Olha pra que serve esse suporte. Eu já tô imaginando a carinha deles entrando aqui dentro do quarto. Foi feito tudo com muito carinho e muito amor. E vamos ver a reação deles comigo? Aqui eu tô chamando eles pra ver. E vocês lembram que o quarto só tinham duas camas e uma cortina? Ele ficou assim. Confesso que fiquei muito emocionada e feliz com o resultado. Use o cupom TAISDECOR em todo o site e deixe seu cantinho ainda mais lindo. Vou deixar tudo salvo no destaque. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!